Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá pessoal, salve salve a todos vocês que estão nos assistindo. E hoje nós vamos mostrar um pouquinho do shopping, do antigo shopping, né? Que agora ele mudou de nome. Mudou. O antigo shopping Dolce Vita, na Amadora, em Lisboa. Agora é Ubo. Ubo, o nome é um bocadinho estranho, mas o shopping tá bonito. Tá bonito, eles modificaram lá uma parte e nós vamos mostrar pra vocês. Então, vem com a gente. Estamos aqui no shopping Dolce Vita Tejo, em Lisboa. Olha que bonito essa parte do telhado. Um carrossel. Aqui pra jogar futebol. Daí tem o ponto, né? Pra chutar e acertar os buracos ali, ó. Do gol. Testa a tua pontaria. Olha que legal. Barzinhos, ali também, Time to Coffee, também é um barzinho com contentores, feito com containers. Tudo feito com containers, aqui, ó. Os barzinhos. Tem a parte pras crianças brincarem. E depois tem essa parte aqui, que são dos barzinhos. Muito interessante. Aqui era na rua. Pessoal passava autocarro. Eles deixaram tudo. E agora tá esse espaço aqui novo. Pra nós é novidade. Esse espaço aqui. Exatamente, porque esse ponto que nós estamos, que hoje tem lojas aqui, esse parque, tem mais lojas pra ali, era um ponto que... Eles faziam uma pista de gelo, né? Fazia pista de gelo. E aqui era um ponto que passava o autocarro, passava táxi. Era como se fosse uma rua aqui. E agora tá desse jeito. Tá bem interessante. Olha lá, ó. A rua vinha dali, ó. Então, e... Ia pra ali. E agora tá tudo aqui esse... Essas coisas aqui. Lá em cima é a praça de alimentação. São os restaurantes. Toda a volta aqui, ó. Em cima. São os restaurantes. Muito bonito esse... Esse shopping. Pra fazer escalada. Olha que legal. Parede de escalada. Olha que top. Para a sua segurança, higienização. Segunda-feira, quarta-feira fechado. Ah, em segunda e quarta fechado. Daí quinta-feira abre às quatro da tarde. Ah, ainda é cedo. Por isso que ainda não está aberto. Ah, aqui tá os valores. Daí estão os preços. Isso se chama o quê? São os preços para os brinquedos aqui. Isso aqui para os menores, né? Também ligado à escalada. Mas esse paredão aqui é top demais, meu. Meu, que fantástico esse paredão. Para quem gosta desse tipo de coisa, é muito bom aqui. Muito bom mesmo. E esses trailerzinhos, esses food truck aqui, ó. E feito ali também nos containers, né? Meu, muito legal. Tá muito top aqui. E é uma curiosidade também. Olha aí, no Brasil se chama aquela marca de sorvete famosa do Brasil, sabe? Que... e termina com bom? Sim. Aqui é o Olá. Aqui é o Olá, tudo bem? Olá. 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 É o mesmo sorvete, pessoal. A mesma marca. E aquele carrinho ali, aquele coisa da Citroën, da lanchonetezinha, é dessa marca que estamos falando. Olha que legalzinho. Muito bem. Então, vamos aqui, dando aqui uma olhadela nas coisas que tem. Essa estrutura metálica, que representa os contentores, né? Os containers. Ah, verdade. É uma marca brasileira, famosíssima. Os portugueses gostam muito dessa marca. É, mas não vamos ficar gravando muito, né? Mas pronto, todo mundo sabe que essa marca... É, na base de 25 euros, 28 euros... É, na base de 25, 28, 30 euros... 34 euros... É, na base disso. Exatamente. Aqui em Portugal é euros, né? Então é nessa faixa de preços. Aqui mais lanchonete aqui... Então aqui não é lanchonete. Ah, aqui é o barbershop, sim. Uma barbearia, é, que eu tava ali na lanchonete e falei lanchonete. Mas é um barbershop, ó, que da hora. Que top. Tudo feito de containers. Todo esse espaço é feito de containers. Olha que legal. Muito legal isso aqui, ó. Café, donuts e livros. Ó, aqui é um frank, é a hamburgueria, né? Aqui. Temos aí... Temos aí... Todo... Todo feito em... Em containers. Aqui, ó. Esse é roxo também. Ali, ó. É... Tacos e tequilas. Aqui é o espaço para surfistas. Esporte, né? Que tem skate também. E tem a marca brasileira também ali dentro. Mas a marca brasileira é paixão. É. Marca brasileira é paixão mundial, pode-se dizer. Hoje em dia. Ah, aqui é mexicano, aí. Ó. É, mexicano aqui, ó. Um ônibus de dois andares. Olha que estentáculo. Aqui é o jardim. Depois aqui mais. Ó, pizzaria. Restaurante. Ali um keeps the company. Dinner. Diners. Olha. Muito legal. Tudo feito de containers. De contentores. Muito top. Aqui são produtos... É isso que eu ia falar. De cannabis, pessoal. Vários tipos de produtos de cannabis. Que é maconha, né? Mas é a planta... E... É a substância extraída da maconha, né? É. É o cannabis. Exatamente. Não faz mal a ninguém. É. Não é ilegal. Tem shampoo, tem bebida, tem sabonete, tem até comida. Tem coisas pra comer também, feita de cannabis. Aqui, ó. É um balanço. É um balanço, uma mesa com balanço. É... Ali, também, é tipo na praia, né? É o guarda-sol. Com a escaneira. Ali uma outra. São construções alternativas, né? É um espaço alternativo. É isso que tava me fugindo a palavra. É usado materiais alternativos. Parece ali um marquibancada. É, ali é uma marquibancada. Meu, esse espaço está muito top. Muito legal. Uma tarde gostosa com as suas crianças ou com os seus amigos. Você vem pra cá, você come alguma coisa, você bebe uma cervejinha ou bebe um sumo e faça aqui uma tarde gostosa conversando tranquilamente. Exatamente. Está muito gostoso mesmo esse espaço. Eles pensaram bem. É, esse espaço está bem tranquilo. Agora, pro verão, né? Com os turistas pensaram muito bem aqui no espaço. Bem agradável. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, se você gostou do vídeo ou não gostou mesmo assim, se inscreve no canal, dá aquele like, compartilha nas redes sociais e... O sininho, não se esqueçam do sininho. E é uma área alternativa. Se vocês verem, nós só mostramos essa área nova que está tudo diferente com coisas alternativas. O shopping é muito mais. É uma curiosidade. Ele é enorme esse shopping. Vale a pena você conhecer. Então, Deus abençoe você. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.